Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre dicas ou cursos Dá pra aprender pela internet? Qual a diferença, Ricardo? Entre dicas, entre eu pegar dicas no YouTube e entre eu fazer um curso Dá pra aprender pela internet? Bom, vamos lá então Antes de começar a falar desse vídeo, se você ainda não é inscrito nesse canal Se inscreve aí agora embaixo, clica no se inscrever, inscrever-se, ok? E clica no sininho Quando você clica no sininho é que você vai receber as notificações Sempre que eu postar um vídeo novo, alguma coisa que eu postar Você vai receber por e-mail ou no seu aplicativo do YouTube Ok? Ou quando eu entrar ao vivo em alguma publicação Outra coisa que eu quero te pedir, se você está gostando Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí embaixo sobre o assunto Vamos conversar, tá bom? Assim que na medida do possível eu vou respondendo os comentários do pessoal E também eu peço sempre pra vocês darem uma força no canal do meu filho Que é o Guilherme Sander Tá aí embaixo na descrição do vídeo Só você clicar lá, acessar Segue ele no Instagram, segue a gente no Instagram Tá bom? Tem o canal também do Estação Fire Strings Eu e mais três amigos, nós temos esse canal Estamos lá produzindo conteúdo pra vocês Que se toca violino, viola, violoncelo, você vai gostar Tá bom? Dá a força pro Guilherme lá, segue o canal dele e também no Instagram Bom, Ricardo Qual a diferença entre dicas? O que são dicas? Por que que eu coloquei o nome de dicas para violinistas no meu canal? Há três anos quando eu comecei esse canal Bom, porque dicas, né? As dicas são gratuitas Então assim Ah, então quer dizer que você faz de qualquer jeito, Ricardo? As dicas você faz com relaxo? Não Eu faço o melhor que eu posso E você pode acompanhar isso Que eu venho sempre tentando melhorar Se você buscar os vídeos mais antigos Que a gente Que eu postava aqui no canal Você vai ver que a qualidade do vídeo, por exemplo Melhorou muito, né? Então eu comecei a gravar com uma câmera emprestada Do meu cunhado, né? Aí depois eu comprei uma câmera pra mim Aí depois eu troquei de câmera Peguei uma câmera melhor Aí depois eu comprei um microfone Aí depois eu já troquei o microfone Agora tem um microfone melhor Então eu quero sempre estar entregando O que eu vou fazer pra vocês aqui nas dicas São sempre vídeos com qualidade Não só a qualidade da imagem, do áudio, né? Mas dicas onde eu posso brevemente Uma dica, uma coisa breve Onde você fala alguma coisa que vai ajudar aquela pessoa Às vezes a criar uma referência A abrir o olho dela A ela perceber que tem alguma coisa a mais ali naquele assunto Que ela deve buscar E aí com isso, com essas dicas Você vai tentar depois se aprofundar Se você quiser subir de nível, né? Então por exemplo Vou dar o meu exemplo pra você Eu gosto, né? Já faz um ano, um ano e pouco Um ano e meio talvez Que eu tô pedalando, né? Gostei, emagreci bastante Através de pedalar e fazer exercício Mudar a alimentação e tudo E eu gosto muito de bike agora, né? Me apaixonei assim por andar de mountain bike Então eu sigo alguns canais de mountain bike, né? No Instagram, no YouTube E aí, então eu vou pegando essas dicas, né? E o pessoal de mountain bike Eles têm alguns cursos também Eles têm as dicas gratuitas Têm os vídeos falando de bike, de produto, de técnicas Enfim, dando dicas gratuitas E eles também têm alguns cursos que eles vendem Pra quem? Pra quem quer subir de nível Então, por exemplo Ah, eu tô gostando demais Eu quero agora, o ano que vem Eu vou participar de provas Eu quero começar a chegar no pódio Eu quero melhorar muito Então aí eu vou comprar um curso desse Porque realmente, de fato, eu vou estar afim De subir de nível, né? Do nível que eu tô, né? Então, essa é a diferença, tá? Então, aqui, mesma coisa Então eu tenho muitas dicas Pra professores E pra alunos de violino também, né? Então as minhas dicas pra professores Eu ajudo o pessoal Com dicas que eu vou tendo em sites Assim, tô dando aula Eu falo, poxa, olha isso daqui, né? Por isso que as pessoas me perguntam tal coisa Por causa disso Ah, então deixa eu fazer um vídeo falando disso, né? E vou fazendo, às vezes, assuntos aleatórios Então as dicas são essas Mas também eu preparei um curso Qual que é a diferença, Ricardo? De um curso No meu caso, né? Os cursos que eu tenho Eu fiz o curso um passo a passo Então eu me dediquei ali A montar todo um cronograma Que eu acho interessante Que eu acho importante Pra que você que tá afim de passar de nível Que tá afim de melhorar E subir pro próximo nível Pra você poder conseguir, né? Então assim, aí eu tenho que cobrar por isso Por quê? Porque eu sentei Eu estudei Eu criei Eu fui atrás de como fazer o vídeo Onde hospedar o curso Onde... O que que eu ia pôr primeiro O que que eu ia pôr em segundo O que que eu ia pôr em terceiro Então são vídeos, às vezes, longos De 10, 20 minutos, talvez Às vezes não Às vezes menos Então tem todo um passo a passo Tem uma ordem Tem um cronograma Tem um objetivo a ser atingido ali E as dicas Pra que que servem as dicas gratuitas? Poxa, você tá sem fazer nada na sua casa Tá no horário político lá da televisão Ah, putz, demora, sei lá quanto Eu nem sei quanto demora esse horário político Mas... Ah, eu quero assistir a novela Enquanto eu não vou ter a novela Eu quero entrar no YouTube Eu vou lá, assisto umas dicas gratuitas Às vezes me abre o olho Me dá uma direção E aí, então essa é a diferença pra mim Entre dicas e cursos Dá pra aprender pela internet? Eu acredito que dá pra aprender muita coisa pela internet Depende tudo é da sua vontade Depende de onde você tá disposto a chegar De graça Não existe nada Que nem tem a frase que fala Não existe almoço grátis Então assim Eu tenho que cobrar pelo meu curso, por exemplo Por quê? Porque é o meu trabalho Eu estudei, eu gastei Eu fiz cursos e mais cursos Por exemplo, eu vou fazer um curso agora Eu tô gastando Vou gastar uns dois mil reais Mais ou menos Dois mil, dois mil e quinhentos reais Pra fazer um curso Do método Suzuki em novembro No final, o curso Mais a viagem Mais tudo que eu vou gastar Vai ficar mais ou menos em média isso daí Dois mil reais Dois mil e quinhentos reais Então, aí eu vou começar a gastar o meu tempo depois Fazendo vídeo Organizando um curso Criando conteúdo De graça Eu não posso Porque depois eu tenho que fazer um próximo curso Então eu tenho que ter dinheiro pra isso Né? Agora as dicas Curtinhos Vídeos curtinhos Pra ajudar o pessoal aqui e ali Pronto Tá aí E tá cheio de gente Que às vezes não quer Passar de nível Pra ele tá bom Aquelas dicas E ótimo Às vezes ele já consegue melhorar Através daquelas dicas Então ótimo também Muito bom Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Tá bom? Veja nas playlists Aqui no canal Tem várias playlists Sobre vibrato Sobre como tocar melhor na igreja Enfim Tem várias playlists Vai lá no link aí Procura aí Playlists E aí você clica lá Tem vários vídeos falando de um mesmo assunto Uma sequência Também pode ajudar você Ok? Espero que você tenha gostado Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Compartilhe no grupo de WhatsApp Deixe o seu comentário E segue os canais que estão aí na descrição Obrigado Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho